É, uuuh! Ah, vai, ônibus! Filma direitinho, vai, ônibus! Você tá lascado também, hein? Um abraço pra quem pediu morena cheirosa, hein? Vai, vai! É, vai! O nome já está bem, hein? Morena, eu sinto ciúmes Do teu perfume, Do teu calor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa, meu grande amor Nas cores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti, querida Na luz do teu leigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente No flor dos dentes a competir Perdi o do coração A pé da tua mão A pé da tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer e nunca esquecer a nossa ilusão Morena Morena Estou apaixonado Estou apaixonado Não posso viver assim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Na luz do teu vergonha Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente E nos lábios quente Nos lábios quente E nos lábios quentes a prova beber Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu sou um acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Amém.